A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Con-vocado Para osdetos Contextualizados A CIDADE NO BRASIL Pobvo do Egito Jáino se construímos pirâmides para lá Bravo, 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 bravo Todos ao trabalho Bravo, bravo Eu quero apelar o seu brilhado Eu quero apelar o seu brilhado Bravo, bravo Bravo, bravo Super, bravo, bravo Bravo, bravo Bravo, bravo Aplausos 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 Vamos estar de raiga. Vamos casar-se, filho da princesa. Princesa, peço a sua mão. Princesa, peço a sua mão. Princesa, peço a sua mão.